A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Boas manengas daqui Fred da Tecnology com mais um vídeo da Horda 1886 com da galahada aqui a saltar esta tabuzita fazer um parkour é? não se calhar não opa tem aqui um pombo então Zé pronto posso ver? olha lá ah é para o outro lado estava a ver era um bocadinho alto não bora oh putão me desiste a perna ai 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 vamos embora vamos aqui para dentro da casa das pessoas ah quer dizer que isto é tudo nosso a gente passa por aqui vamos entrando e tal hehehe portal little big planet man checa tring 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 vamos aqui a casa das pessoas não vou deixar isso é isso ai anda põe uns gatarrões se não se tem que não seria mais bem utilizada que estar híbrido paciência Marquetes sem paciência que possas pah sem paciência que possas pah mas tu um cabrão mas mas cof não tem o que é isto? deixei isto Jimmy tem amigos? vai lá eu cubro-me ah quem que são estes? vai lá vamos mexe-te vai lá vamos mexe-te venho de recarregar vai lá mais abaixo senão opa aaah ela até doeu fora compartilho o bracinho mesmo não 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 que chato tem que ir até ver ninguém o senhor guarda baixa a cabeça baixa a cabeça baixa a cabeça O que é que se passa aqui irmão? Eu não quero disparar isto tudo. Por aqui? Está fechado. E como é que se passa aqui! O que é isso? O que é que você está vendo? A batalha! A katana! Isto tem que ir mal caso que até dói Zé. Pega! 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 Eficaz! Vá lá! Grande arma Zé! Estás lá? A cerveja conta comigo! Paga aí! Encontramos alguma resistência. Os rebeldes estão mais bem armados do que esperávamos. Estas marcas? Sonhos familiares? É uma das nossas! Onde encontrou isto? Siga-me! Fico já com ela! Polícia! Sra. Polícia! Como está hoje? Aqui escondido? Sra. Polícia! Sra. Polícia! Aqui há armas suficientes para um pequeno exército. Algumas destas armas foram fabricadas para a Ordem. A Ukraine até encontrou um canhão de arco. Sra. Polícia! Não sabia que tínhamos perdido parte do inventário. Não perdemos! Aqui! Ajude-me com esta! Opa! Trabalho pesado, não é? Bem bom para as costas! Vê tu, meu! O que você encontrou? O que você encontrou? Esse é que é o M86. Termo-carabina! Olha para isto! O mecanismo disto! Ganda a bicho maluco! Isto é sempre a descabelhar! Isto é balas até... Esta ainda não foi atribuída. Como é que os rebeldes conseguiram estas armas? Não sei, mas estou determinado a descobrir. Peço desculpa, sir. Preciso-me de ir lá em cima. É a nossa deixa. Eu acho que a mademoiselle precisa da nossa atenção. Grange! Estamos em posição! Atenção! Espanha! O que é que tu fazes? Que o medo é que os rebeldes causam a batida. O Heuchy? Entendido. Melvina! Espanha. O que é que tu fazes? Ey, isso é preciso que tu faça? Espírito! É bom! O que é isso mesmo? Gosto desta arma O que é isso? Não desejo d'á-lo? Cobra-me! Abra o fogo super servo! Carrega-o Pegue os braços Já o tenho O gajo tem uma pestelinha Há! Sou-me dado os passos Onde? Ah! Já vi! Outro! Pega-o! Remedy Vem-me livre! Avance-me! Foi no ombro? Aí no pescoço maluco Ah! Mas foi de raspão, não é? Ajude-me com a estrada! Não correu mal! Uma pinga! Olha lá! Uma pinga especial! Curou logo! Ah! Brutal! Procura uma saída! Estou a procurar! Quer dizer... Isto é que é procurar? Um pulmão perfurado! Uma bala para o estômago! Ah! Até se está arrumando! Bala para o estômago e sei lá! Vá! Descansa rapaz! Está um mapa disto! Não esquece onde é que eu estou! Conto mais! Os rebeldes regruparam! Ok! Uma saída daqui! Por aí não vai ser, não é? Quero ter encontrado uma saída! Ok! Como é que a gente sai daqui? Por aqui? Vai! Vai! Ui! Desviem-se! Que isto vai haver aqui! Todos para trás! Detonação! What the fuck? Está reto isto tudo! Uma passagem! Está aqui! Logo me anda a conta! Temos mal! Já não importa, senhor! Já se foi! Poupa-se os seus preços, Lafayette! Não há Deus que o ajude! Vá lá! Vamos! Vamos! Muitos! O que é onde? O que é onde? Fica aí? Poupa! Vamos agora Sendo assim Poucas jardas 96 metros Eu não percebi essa Jardas? Estás a pensar no que? Deixa eu ver para aqui Obrigado É lá Bel 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 Solta pois Isto ainda mexe Caraz os gays são durinhos Não de dios Quem construiu esta cidade? Há becos por todo o lado BEL Brilhante E agora? Monóculo E joga o Monóculo BEL Que situação Estão atrás daquelas colunas Precisamos avançar Precisamos avançar Para ali? Os carris Os carris têm um ponto fraco Cuidado Se eu subir para ali devo conseguir roubar a estrutura Até não disparamos É mais fácil disparar para lá Percival Percival, venha Oooooooow Oooooooow O 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